Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Gostaria de pedir a vocês que quem gostar dos nossos vídeos curta o nosso canal, se inscreva e divulgue. Hoje falaremos sobre Shakespeare, especialmente Romeu e Julieta. Estamos aqui com o escritor e professor Teófilo Silva, que nos responderá e falará conosco a respeito dessa obra tão importante, sobretudo para as relações amorosas que é Romeu e Julieta. Eu gostaria de começar perguntando para o professor Teófilo. Professor você pode ter certeza que sim. Você pode ter certeza que sim. Se você imaginar que a cada quatro horas o Romeu e Julieta é encenado no mundo, vilou-se nome de relação indissolúvel. O Romeu e Julieta é relação indissolúvel. Inclusive a coisa do chocolate, o branco com coisa, que é Romeu e Julieta. Todo mundo cita a Romeu e Julieta. Ela é uma peça tão popular, tão comum, está tanto no imaginário popular, que ela lembra até muitas vezes até a própria Bíblia, num certo aspecto, de que todo mundo conhece, porque todo mundo foi à igreja, todo mundo. Então, ela já entrou naquele imaginário popular. Romeu e Julieta tem essa presença tão forte, porque Romeu e Julieta é a mais bela história de amor de todos os tempos. Shakespeare a colocou dentro de uma tragédia, porque naquela época se escrevia tragédias e comédias. Tanto que Shakespeare é um dos poucos autores naquele período que escrevia as duas. Geralmente você tinha um autor que escrevia comédias e o outro tragédias. Isso já vinha desde os gregos. Então, a tragédia, a morte, no caso de Romeu e Julieta, a dor tem um impacto muito maior no ser humano, muito mais do que a graça, do que a comicidade, do que o riso. Por isso que eu costumo dizer que Shakespeare matou o Romeu e Julieta para que ele vivesse eternamente em nossas mentes. Isso é uma sentença mínima. Então, é uma história de amor de dois adolescentes. A adolescência não existia naquele período. Por que eu te pergunto isso, se é uma história de amor? Porque a gente vê, muito já foi escrito sobre Romeu e Julieta, né? Você tem análises aí dos mais... Sim. Comensuráveis. Harold Bloom, até os outros estudiosos, né? Sim. E a gente vê que a peça começa com a Romeu indo a uma festa num domingo, apaixonado por uma outra mulher. Sim. Queria que você começasse a falar um pouco disso. E ele, de repente, conhece Julieta e se apaixona perdidamente e vive uma história de amor que começa num domingo à noite e acaba na quinta-feira. Exatamente. Eles só têm uma relação sexual, né? Isso, claro. E eles vivem essa tempestade naquele momento em que muitas coisas aconteciam, né? É por isso que alguns dizem, que falam, como é que isso pode ser uma história de amor com tanta tragédia? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, pra começar, sobre essa questão do início da peça, como é que eles se conhecem. Veja bem, antes da festa, o Romeu estava apaixonado pela Rosalina. E é tanto que o Shakespeare ambientou a peça na Itália, porque a Itália naquela época as famílias deviam se matando. Mesmo nos períodos mais sofisticados da história da humanidade, as famílias deviam se matando. Então era a família Montecchio e a família Capuleto, que eram inimigos. O Romeu era filho de um homem rico da cidade, a Julieta também de uma outra família, a Julieta era Capuleto, ele era o Montecchio. Gilberto, é o amor adolescente. O que é o amor adolescente? Onde é que você, como psicólogo, sabe que o conflito da passagem, essa passagem infância, adolescência, para a juventude é uma fase extremamente complexa na vida do adolescente. É quando ele começa a namorar, é quando ele está virando homem, está virando mulher. A mulher tem a menarca, que é a primeira coisa, o homem começa a despertar para a sexualidade. E é muito forte, o jovem não tem identidade, praticamente. É tanto que a questão de suicídio na adolescência é muito forte, você sabe disso. Há muito suicídio na adolescência. Os jovens não se encontram, principalmente quando você é fruto de uma relação de pais desequilibrados, que você vive dificuldades, tanto nas classes mais altas quanto nas classes mais baixas. O Romeu era um menino atormentado, tanto que antes da festa, que ele era apaixonado pela Rosalina, o primo dele, que é o Mercútil, o Mercútil, que era grande amigo dele, pergunta, ela diz, onde está Romeu? Onde está Romeu? E ela diz, não, meu filho agora transformou o dia em noite e a noite em dia, Romeu não dorme. O pai e a mãe preocupados com o Romeu o tempo todo. Então, já do outro lado, está lá a Julieta também totalmente acostada por um pai e uma mãe. Querem que a Julieta faça um casamento de conveniência, que era uma coisa normal nas famílias ricas naquele período. É tanto que as meninas, a Julieta tem apenas 13 anos de idade, ela vai completar 14 anos. Quando ela casa, está faltando dois dias para ela. O Romeu tem em torno de 16 e 17 anos. Então, Romeu e Julieta é o amor adolescente. Daqueles jovens que ainda não têm identidade e precisam realmente adquirir, e vivem num momento conflituoso das famílias, onde há muito ódio. Daí eles se autodestroem, houve uma tragédia exatamente por conta do mundo em que eles viviam, da sociedade em que eles viviam. Mas era uma história de amor tanto que ela virou até hoje. É provavelmente se Romeu e Julieta tivessem casado, eu diria para você que talvez a peça não tivesse sobrevivido, e fosse o sucesso que ela é em todos os teatros do mundo, em todos os lugares do mundo, repetida. E se você, Gilberto, pegar e excluir a peça, e você só dizer as sentenças sobre o amor, a paixão que tem dentro de Romeu e Julieta, há uma frase que resume hoje, entre muitas que eu vou falar aqui, mas que resume Romeu e Julieta. Por acaso meu coração amou até agora quando ele viajou lendo? Jurai que não nos olhos, pois até agora não tinha conhecido a verdadeira beleza. É uma história de amor? Sim. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma frase de Romeu e contextualizasse ela, quando ele diz que ele, eu sou um joguete do destino. Eu adoro essa frase, eu uso ela direto. Romeu era um menino atormentado, como eu já acabei de falar, um rapaz de 16 para 17 anos, profundamente atormentado. Ele sabia da sua fragilidade, quando ele está ali apaixonado pela Rosalina, que é natural na adolescência. Há uma outra frase que vai corroborar com o que você está dizendo, Olha a beleza dessa sentença. Quem jamais amou que não amasse à primeira vista. Lembre-se de você. Lembre-se de mim. Ou seja, quando você está ali numa festa, você é jovem, rapazinho e tal, olha, é aquela ali, eu vou namorar com aquela menina. Eu acho que eu vou namorar com ela. Quem jamais amou que não amasse à primeira vista. Então, para amar, é aquela, eu escolhi aquela. Então, quando o Romeu que tinha adolescente, tinha tido aquela paquerinha com a Rosalina, inclusive a Rosalina está na festa, está no bairro, ele era proibido de entrar. E aí, quando ele está ali naquela cena fantástica, existem 78 versões de Romeu e Julieta em cinema no mundo. 78, para você ter uma ideia, só de filmes. E aí, quando ele entra, que vê a Julieta dançando, aí ele olha, quem é aquela jovem que enriquece a mão daquele rapaz? Aí ele diz, por acaso, meu coração amor dela, jurai que não, meus olhos, pois até agora eu não tinha conhecido a verdadeira beleza. Ele tenta se aproximar da Julieta, tem aquele momento fantástico quando ele toca, que é uma brincadeira, que eles colocam as mãos, palma com palma, que ali, Gilberto, eles falam um soneto, ele fala um quarteto, outro quarteto, ele fala um teceto, todo rimado. Aí ele fica brincando com ela, ele diz, meus lábios, dois ruborizados peregrinos e tal, que está chegando, eles vão trocando aquelas juras de amor e etc. Isso é o amor adolescente. Isso é o amor adolescente. Que era algo, como eu disse para você, que não existia. Então, tudo aquilo que pode acontecer dentro de um amor adolescente, seja de uma família rica como eles eram, de jovens atormentados, de jovens que brigaram, de famílias inimigas, tanto que, para entrar na festa, ele teve que fazer quase uma declaração, porque não podia. E havia o ódio do primo dela, que era o Theobaldo. Então, o Shakespeare coloca também no sintoma de tragédia, porque é muito mais forte esse sentimento. Então, o Romeo e Julieta, mesmo que dure muito pouco tempo, o amor adolescente pode durar muito pouco tempo. A intensidade do amor deles. Até porque tudo aconteceu por conta de uma informação que não chegou a hora, que é algo que acontece muito dentro do universo Shakespeareano. Uma notícia que não chegou, sabe? É um tropeço, é um momento... Essa notícia, e aí eu quero aproveitar e contextualizar isso, porque acho até uma coincidência interessante. Naquela época, houve uma peste. E a notícia não chegou por conta deles terem fechado a cidade. Exatamente. Meio que uma coisa como tem acontecido hoje com a pandemia. Então, assim, aí a notícia chegou enviesada por conta disso. E aí ele achou que ela tinha morrido e ela não ia morrer. Exatamente. Fala um pouquinho disso aí. Veja bem como o Shakespeare é atual. Naquela época, os cidadãos tinham um senso de pertencimento àquela comunidade que ele pertencia àquela cidade. Então, muito, às vezes, até mais do que a própria morte ou do que a própria prisão, eles exilavam a pessoa. Então, quando o Romeu mata o Teobaldo num duelo, e aí sabe que o duelo matou o amigo dele, o Mercúcio, o príncipe exila o Romeu. Tanto que o Romeu diz... É tanto que o Romeu diz essa coisa mais linda do mundo. Romeu não está aqui. Por isso que ele diz que é um joguete do destino. Romeu não está aqui. Romeu está em qualquer outro lugar. Romeu está no coração de Julieta. Então, quando o príncipe exila, que ele vai para a Mântua, que ele foge para a Mântua, que ele tem que se esconder em casa com a Julieta e tal, foge para a Mântua. E aí o Frei Lourenço, que é quem os casou, que era o seu conselheiro, o seu conselheiro cristão, o seu confessor, pede ao menino, o Sansão, que vá lá dizer, que ele arranja um truque para a Julieta tomar uma coisa, simulando que morreu. E pede o Sansão para ir avisar o Romeu. Tanto que quando o Romeu sai, ele diz uma outra sentença, que é, não existe vida fora dos muros de Verona. Ou seja, a vida dele pertencia a Julieta. E aí quando o Sansão vai avisar o Romeu, chega lá, a cidade está fechada, porque está tendo um surto de peste bubônica. Que foi um período que, naquele período, o Shakespeare enfrentou pelo menos quatro surtos de peste bubônica. Que nasciam uns tumores horríveis, as pessoas apodreciam e tal. E aí ele não pode avisar. Por conta disso, o Romeu chega e encontra achando que a Julieta morreu. Então você vê que esse tipo de coisa pode acontecer. Pode acontecer hoje. Os pais estão proibidos de ver os filhos, os filhos de ver os netos. Os netos proibidos de ver os avós. Então você veja como isso é atual, essa questão. Então a tragédia entre o Romeu e o Julieta aconteceu por conta de um surto de peste bubônica que estava acontecendo na cidade de Mantoor. E por conta disso, o Romeu não pôde receber o aviso. E por conta disso, a tragédia se consumou. Mas durante aquele tempo foi um amor intenso. Tanto que a gente fala, Gil. A gente fala muito da intensidade do amor. O amor acende aquela paixão. E aquele momento de intensidade você diz. Todos nós, sempre em algum momento. Eu não trocaria esse momento aqui por 100 anos. A paixão é isso. E no caso do Shakespeare, ele coloca as coisas extremadas. Ele vai até o limite. Então no amor adolescente, que ainda é muito mais intenso o amor adolescente, o adolescente tenta se matar, o adolescente chora. Se o adulto, quando perde a amada, chora, sofre, entra em depressão, você imagina o adolescente. O adolescente sempre pensa em se matar. A gente já acha que a sua vida acabou. Então é uma história de amor. As emoções são intensas e às vezes até mal compreendidas na adolescência. Perfeitamente. Muitas vezes. Uma outra pergunta. Por que Shakespeare ambientou Romeo e Julieta na Itália? Mais especialmente ali em Verona. E aí a gente vai para uma coisa. Eu quis, quando você faz essa pergunta, eu gosto de falar de Verona, porque é uma cidade que respira Shakespeare, que respira Romeo e Julieta. Tem a casa lá, até hoje a gente vai, visita, tira foto na varanda, paga para subir na casa. Paga para subir na casa. Verona, existe, a frase do Romeo, não existe vida fora dos muros de Verona, que inclusive o pessoal do futebol, que todo mundo gosta de futebol, o Verona, que é um time italiano, utiliza hoje, o lema do time de Verona na Itália é não existe vida fora dos muros de Verona, por conta da paixão. A cidade de Verona hoje vive por conta praticamente do Romeo e Julieta. Então Shakespeare contou por quê? Porque a Itália na época, a Itália era a sociedade mais sofisticada da época. A Itália vivia o Renascimento. Então por ser uma cidade, e ao mesmo tempo a Itália, com toda essa sofisticação, havia muito ódio, muita guerra, muita briga. As Itália e a Itália viviam se matando. Então Shakespeare levou Verona, que era uma cidade um pouco mais leve, mais doce, que ficava à beira do rio. Tinha que viver lá, inclusive a Arena de Verona, que está lá até hoje, é um dos maiores teatros da Itália. Então a cidade de Verona hoje recebe o maior número de turistas proporcionais do mundo por conta de Romeo e Julieta. Em 1880, 1887, chegavam muitas cartas à cidade de Verona perguntando a Julieta o segredo do amor eterno, de todos os lugares do mundo. E essas cartas simplesmente eram jogadas no lixo. E aí alguém da prefeitura começou a responder as cartas. Inclusive existe um filme, existe um livro, Cartas para a Julieta. Não sei se você viu. Aí de repente a prefeitura começou a responder todas as cartas, começaram a chegar as cartas. E lá não tinha quase nada de Romeo e Julieta, não tinha casas, não tinha nada. Porque Romeo e Julieta simplesmente não existiram. Era baseado numa lenda da época do Dante Alighieri, em várias lendas, é possível que tenha tido, porque aquilo era banal naquele tempo, dos jovens se matarem por conta dessas coisas. Não só os jovens, como os adultos. E aí, por conta disso, a cidade de Verona começou a responder todas essas cartas. E aí eles construíram, para você ter ideia, o túmulo da Julieta, conseguiu construir a casa da Julieta, a casa da Julieta, e isso está lá até hoje. Você imaginar que esse poder Shakespeare, essa tragédia, essa história de amor, que tem gente que quer negar que seja uma história de amor, ter conseguido mudar toda a história da cidade. Ou seja, a história do Shakespeare, a ficção Shakespeareana é muito mais forte do que o real. Então, ao ambientar Verona, Romeo e Julieta em Verona, porque era uma cidade mais aprazível, uma cidade menor. Ele lida com várias cidades da Itália, em suas 13 peças. E Verona hoje vive praticamente de Romeo e Julieta. Muito interessante. Eu queria que você comentasse agora a cena do balcão, que eu acho que é uma cena muito importante na peça. A cena do balcão é a cena mais imitada em toda a história do teatro mundial. Todo o tempo, como ele disse, de 4 em 4 horas, se eu moto a Romeo e Julieta. Então, se você for pegar aqui no Brasil, Oscarito, que foi um grande comediante, se você for pegar o Mazaropi, você vai pegar o Renato Aragão, os Trapalhões e etc., a cena do balcão sempre... Eles colocam de várias formas, seja de formas cômicas, seja de forma... O que acontece? A Julieta está na famosa cena da janela, né? A Julieta está lá, Romeo, Romeo, com a coisinha no balcão, aquela dona se sente bonita. E o Romeo pulou os muros, né? Porque os muros não eram obstáculos para o amor, né? E o Romeo pula o muro e tem umas trepadeiras onde o Romeo sobe para encontrar com a Julieta. E ali eles trocam juras de amor, né? Ela fica o tempo todinho. Oh, Romeo! Oh, Romeo! E aí ele fica calado, não sabe o que é que pode falar para ela. E aí ele vai subindo, encontra e ele surpreende. E como ele pegou, ele pegou ela, ele pegou a Julieta fazendo declarações de amor. Oh, Romeo! Oh, Romeo! Ela disse, olha, Montecchio, tu pensas que por estar falando de ti, eu seja seduzível. Sou uma garota. Aí vai falando das qualidades dela e eles vão se trocando, trocando juras de amor. E ao mesmo tempo tem a ama dela, que tem um papel muito grande dentro da peça. Então essa peça se transformou, essa cena, ela se transformou naquele contato dos amantes. Você vai encontrar isso, a reprodução de vários retratistas, de pintores ao longo do tempo. Então aquela do amor, o próprio balcão, e ela dá aquela cena com ele ali, mostra a impossibilidade também do amor deles dois. E aí quando ela diz aquela sentença que eu repito, ai meu Deus, como eu repeti que a Mó, que quando eles ficam trocando as juras de amor e a ama chamando e o Romeo tem que fugir, porque se pegarem o Romeo ali com ela, isso acontece muito entre os adolescentes. O pai não quer que namore, está muito cedo, está muito não sei o que, e principalmente quando são inimigos. E aí ele quer ir embora e ela não deixa. Aí quando ele, já provaram que eles se beijam, quando eles se beijam, trocam o primeiro beijo adolescente. Esquece do primeiro beijo adolescente. Aí ele pede a ela uma prova de amor. Não me deu uma prova de amor. Aí a Julieta diz para ela, olha a beleza disso. Aí a Julieta diz, não, só aspiro aquilo que possuo. Minha bondade é tão ilimitada quanto o mar. E tão profundo quanto este é o meu amor. Quanto mais te dou, mais tenho. Pois ambos são infinitos. É de, eu não consigo, eu não vejo, em nenhum outro lugar, eu nunca vi uma certeza tão bela quanto essa. Você imaginar que quanto você mais dá, mais você tem. Eu não consigo em nenhum outro autor uma beleza dessa. Então, Raul e a Julieta é uma história de amor. Alguns analistas dizem que as peças de Shakespeare, elas são escritas mais de 70% em formas de poesia e de versos. Alguns dizem 63, 75, 78, enfim. Mas a gente sabe que o Romeo e Julieta é em torno de 78% escrito em forma de poesia e de verso. Além dessa que você falou aí agora, qual a, uma outra que você poderia dizer, um verso, que é um verso de amor marcante em Romeo e Julieta? Não, é, só uma curiosidade quando você falou do percentual. Se você imaginar que Romeo e Julieta é um poema, 78% é poema. O Shakespeare tem, Ricardo II é toda poesia. A única peça do Shakespeare que tem menos é, é, as alérgicas com as margem de Winnsky é 50%. Hamlet é 67%. Então, ele escrevia em verso. E muitas vezes, metrificado, muitas vezes, que é o chamado, que a gente chama de decassílabo, acento na quinta sílaba. Então, é, se você me pedir de Romeo e Julieta, que eu poderia, eu terei aqui dezenas de sentenças de coisas. Eu acho que quando ele diz, olha, olha, quando ele diz, só aspiro aquilo que possuo, né, que é bonita. Eu acho que, ah, quando ele diz, por acaso meu coração amou até agora, jurai que não meus olhos, pois até agora eu não teria visto a verdadeira beleza. E aí, quando ele complementa, quando ele complementa, quem já, olha, veja bem, quem jamais amou, quem foi que amou alguma vez? Quem foi de vocês que estão aí? Que já amou alguém que não tivesse amado à primeira vista? Que foi o que eu disse aqui no início? Então, essa de você, aquela percepção, é aquela, é aquele. Eu vou namorar com aquele cara? Eu vou namorar com aquela moça? Eu acho que isso tem uma intensidade muito grande. E isso resume um pouco a peça. Mas como o Romeu era um menino atormentado, era um rapaz atormentado por conta das brigas de família, por conta do caos que gerava na Itália, se você notar, nesse mesmo momento nós estamos vivenciando um problema parecido, né? Isso é absolutamente, totalmente real, né? E quando ele diz também que eu sou um joguete do destino. Se você pegar as sentenças do Romeu, quando a mãe dele e o pai dele estão à procura, onde está Romeu? Meu filho agora fez do dia-noite e fez da noite-dia, que é o adolescente. Aquela procura de identidade do adolescente. E olhe bem, o adolescente não existia, praticamente, o que a gente chama de adolescente, ele vai ter praticamente na virada do século XIX para o XX. Porque as crianças morriam muito cedo, né? Um exemplo simples, Dona Leopoldina, imperatriz do Brasil, da família mais sofisticada da Europa, os Habsburgos, morreu por 29 anos. Dona Leopoldina teve nove filhos, seis morreram. Isso eu estou colocando no século XIX. Você imagina naquela época. Então, havia também aquele lazo trágico, porque se saber se ia, se saberia que se morria muito cedo. Então, se você for pegando as sentenças de amor entre Romeu e Julieta, o Shakespeare colocou ali todo o seu gênio. E olhe que Romeu e Julieta é uma obra ainda da juventude do Shakespeare, de 1587. Shakespeare não tinha 30 anos. Hamlet já estava em mais maduro com 36. Então, Romeu e Julieta é a maior história de amor de todos os tempos. E, para a gente terminar, o que você diria que a peça deixou de ensinamento para o amor? Para a forma como hoje a gente entende, pode vivenciar o amor. Qual o grande ensinamento de Romeu e Julieta? Eu diria, e principalmente no momento que a gente está vivendo, Gilberto, que é um momento extremamente sombrio, extremamente terrível e me assusta muito que o ser humano, em vez de melhorar, o ser humano até piora. E eu até diria para você que os piores estão piorando. Os melhores até melhoram, mas os piores estão piorando. Basta a gente olhar à vossa volta. Eu diria para você que a lição que Romeu e Julieta deixam, o quanto o amor é um poder transformador. Porque quando Romeu e Julieta terminam, que as famílias tinham ódio figadal, os montecos, os capuletos, os senhores de Verona, que o príncipe os chama, chama os dois para dar conselhos, quando eles descobrem que o Romeu e a Julieta morreram, que a Julieta joga o punhal, vem punhal, encontra a tua bainha. Olha que coisa forte. Vem, encontra a tua bainha. Aí o príncipe chama os dois e as duas famílias se unem e dali passam a ser amigas. Então esse é o poder transformador. Ou seja, a morte de Romeu e Julieta, o suicídio da Julieta e também o do Romeu, num certo aspecto, unificou a sociedade de Verona em torno daqueles dois jovens que se sacrificaram em nome do amor. Então o amor tem essa capacidade de transformar. Verona se transformou numa cidade pacífica, que vivia tendo briga, tanto que a peça começa com a briga entre eles. Porque inclusive tinha uma brincadeira naquela época, que hoje a gente ia dar o dedo, né? Naquela época era morder o dedo. Eles fazia assim, né? É. Quando fazia assim o dedo era considerado um insulto brutal. Então começa com as brigas da adolescente, as brigas de espada e etc. Então o Romeu e Julieta teve a capacidade de transformar as brigas de rua, a guerra que havia entre as famílias de Verona, numa cidade pacífica. Então esse é o poder transformador do amor, que era algo que eu gostaria que acontecesse na humanidade, mas eu infelizmente não estou conseguindo ver essa possibilidade nesse momento. Então eu gostaria de agradecer ao professor Teófilo mais uma vez. Teremos outros vídeos falando de outras peças. E a você que assistiu o nosso vídeo, muito obrigado. Curta o nosso canal, se inscreva e até breve. E a você que assistiu o nosso canal, se inscreva e até breve.